Na região de Londrina, um ladrão atrapalhado levou muita sorte, viu? Durante a noite, ele furtou um caminhão frigorífico e ficou preso na mureta do pontilhão da PR-445. Por pouco, escapou de uma queda de quase 15 metros de altura. O caminhão ficou pendurado. O ladrão fugiu do local ainda e ninguém se feriu.